Música Fala galera beleza Wolf que tudo bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal Hoje estou aqui novamente com a nossa série de A Liga dos Lendários E bom pessoal Eu queria explicar uma coisa pra vocês antes de começar aqui né Meu nome falou Nossa Wolf Seu Charizard não estava mais 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 forte antes não sei o que Pessoal é o seguinte Eu fui pra X5 Porque é um evento em São Paulo Como vocês podem ver Ontem saiu um vlog sobre a X5 E eu tive que deixar 5 vídeos pronto pra X5 pessoal Então eu gravei os 5 no mesmo dia E depois eu continuei gravando Pra postar tipo ao longo da semana sabe Então eu gravei os 5 E continuei gravando Então tipo eu fui upando os pokémons Então é Me desculpem me desculpem Foi um erro mas me desculpem Então eu ia voltar beleza E vamos lá Vamos começar pegando esse metagross Eu acho que eu quero metagross Eu tô com preguiça De evoluir meu metango Ele tá muito fraquinho Vamos ver Ah Ah Sério isso meu Sério isso que eu matei ele em um hit Velho Caraca Eu matei ele em um hit Meu Nossa Nossa Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Vamos achar aqui outro pokémon Que eu queira pegar Meu Ah Fiquei bravo agora Fiquei bravo agora hein Fiquei bravo Fiquei bravo Não curti não Não curti não Não gostei Não gostei Tenho raiva de quem gostou Brincadeira Não tenho raiva não Mas vamos lá Vamos tentar chegar Um outro pokémon Um Golurk Um Golurk eu já tenho Caraca meu Fiquei bravo agora hein Pessoal Fiquei com raiva Porque ele é tanto Um Metagross Vamos voar aqui assim Vamos ver o que a gente acha Vamos ver se a gente acha Algum pokémon bom O nosso templo ali Do Moltres Em breve a gente vai ter O Moltres também pessoal Faltam 133 pokémon E a Master Ball né Então a gente tem que Chamar a Master Ball Urgentemente Mente Mente Então eu vou ver O que eu consigo fazer Se eu consigo pegar Uma Master Ball Não sei Vou ver se eu consigo Falar com alguém que tenha Eu acho que o Batista Tem que se duvidar Vou ver se ele Pode me dar uma Depois eu dou pra ele Outro se eu achar Não sei Eu vou fazer alguma coisa Do tipo Beleza Vamos voar aqui Eu quero achar um Salamence Eu queria um Salamence Eu queria muito um Salamence Vem Salamence Vem Salamence Cadê você Meu Salamence querido Meu Salamence querido Cadê você Pessoal a gente já tá lá No episódio 21 Eu acho que a gente É o Youtuber Que mais tá com Com episódios Aqui na Liga dos Lendários Muito foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Tentando achar algum Pokémon Algum coisa Bão Bão Vamos nós pegar Porque eu preciso Eu preciso de Pokémon Eu preciso de Pokémon Eu preciso de Pokémon E agora eu vou evoluir Meu Growlite também Pessoal Eu tô com o Glingar Aqui na É Glingar É Glingar Eu não sei pronunciar Eu não sei pronunciar Eu não tô achando Nenhum Pokémon bom Velho Tô ficando bravo Tô ficando bravo Tô ficando triste Tô ficando triste Tô ficando triste Pessoal Eu não tô achando Nenhum Pokémon bom Beleza né Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar E já volto Bom pessoal Eu achei um Nidorin Mail Malha Mail Mail É um macho pessoal Que vira aquele Nidoran eu acho Não Nidoran vira Nidoquim Nigo King gigante Vamos jogar um Wemburne Ele não mata Beleza Não matou Beleza Beleza Outro Beleza Não é Eu quero pegar ele Eu quero pegar ele Não mata Gorlite Pelo amor de Deus Não mata Ai meu Deus do céu Gorlite Se você mata Você ia pro canil Vamos lá pessoal Deixem o seu like aí Deixem o seu like pessoal Vamos lá Deixem o seu like aí Macho Boa pessoal Boa Boa E eu achei aqui Um terreno muito bom pessoal Que tem vários Pokémon diferentes aqui Vamos dar uma explorada aqui nele Porque Essa é a cança tá meio bugada né Ali é um macho Eu não adorei macho Boa pessoal Vamos pegar ele também Vamos pegar ele também Vamos pegar ele também É um Femmeio Femmeio Vamos pegar Vem cá Vem cá Vem cá É muito chato aqui nessa savana pessoal Porque é ruim de pegar Droga Errei Boa 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 Vamos lá Vamos lá Amber Nossa Ele deu dano Nossa Ele dá dano em mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai bait Caraca Ele vai matar meu Meu Gorlite Vai matar meu Gorlite Vai matar meu Gorlite Meu Deus Não Drapa Não Drapa Vai matar ele Vai matar ele Vai agligar Caraca Ele tá arrebentando Vamos dar um Sende Ataque Oi menino Boa Não matou Não matou Olha o Sende Ataque Tem um Gengascan ali atrás Caraca Quanto Pokémon Muito do céu Vamos lá pessoal Deixa eu usar like também Se o Senderão deixou Vamos pegar esse Senderorina Vamos lá Boa pessoal Boa pessoal Boa 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 Olha tem Gengascan aqui também Caraca Quanta Ai meu coração Tá parando Ai meu coração Tá parando Deixa eu salvar as Cornadas desse lugar aqui 50 menos 3 mil Beleza pessoal Lembrem 50 menos 3 mil Ih rapaz Nossa É muito forte Beleza Matou Beleza Eu não vou pegar agora Porque eu não quero pegar agora Um negócio Eu quero pegar outros Pokémon Os Pokémon Pões Outra Outra Nendorina aqui Nossa meu Quanto Pokémon épico Meu Caraca Caraca meu Eu quero um Torsk Por aqui tem uma Vila NPC Porque eu sei que já apareceu No meu episódio Meu Eu vou colocar aqui O coisa O Charizard E vou sair voando Atrás desse negócio Eu quero muito um Torsk Vamos lá Charizard Vamos sair andando Vamos sair voando Na verdade Porque andando não dá Vamos ver um Exec Cult Vamos voar meio baixinho Pra dar pra Planar se veio algum Pokémon Bom né Vamos ver aqui Ih rapaz Já fizeram uma ponte aqui Marip Nossa velho Quanto Pokémon Ai Vamos relar ali nossos Pokémons Ai Vamos ali Vamos ali Boa 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 Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos relar ele pessoal A gente vai evoluir O nosso Grow Light Agora Vamos entrar aqui Vamos Tananã 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 Girando 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 Beleza Beleza Vamos pôr o nosso Grow Light Aqui pessoal Vamos pôr o nosso Grow Light Aqui Ai Cadê Cadê Ai meu Deus do céu Vai ser épico Pôr um Grow Light E agora pessoal Ai meu Deus do céu Vai ser épico Vai ser épico Vai ser épico Fica grande Grow Light Fica monstro Vem monstro Vem monstro Pode vir monstro Pode vir monstro Vem monstro Vem monstro Vem monstro 10, vamos começar a upar agora esse Arcanine, né, porque ele tem que ficar muito forte, porque ele é bem forte quando ele tiver level alto, né, eu não sei se eu vou usar ele na minha equipe, pessoal, eu ainda não sei eu acho que o Shard vai ser o meu de fogo, meu, o Shard vai ser o meu de fogo na, da minha equipe, mas provavelmente ele vai estar na minha segunda equipe, né, que eu vou usar de vez em quando pra batalhar e tudo mais mas vamos lá, por esses lados meu, eu acredito que tem algum Eevee, meu, eu acredito eu, eu, eu penso que deve ter um Eevee por aqui caraca, o Nidorina, ele já, caraca vamos ver, vamos ver vem forte, vamos ver vem cá, Nidorina caraca, qual o tamanho desse bicho caraca, vamos ver se ele é forte tá, aqui o Shard é muito apelão também minha pokebola aqui, opa achamos um Iron, beleza, um Iron, beleza achamos um Iron, achamos um Iron que não é um Iron, né, mas beleza vamo lá, vamo, vamo voar pra cá eu preciso achar aquela vilã do NPC do meu vídeo, meu Pokémon o que é, isso é um Elekid? é um Elekid, beleza eu preciso muito achar aquela vilã do NPC, pessoal, sério eu quero muito achar aquela vilã do NPC, porque o Jotavei me falou, pessoal, que perto da vilã do NPC tá, tem governor, tá, tem ai, meu God não, 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 não quase morri, velho, se eu morro agora eu acho que eu ia morrer Ai, que lindo Ai, que lindo Eu preciso dele, eu preciso dele Calma, 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 o que eu vou fazer? Dá um... Não mata Ai, não mata Ai, burro, não matou Pessoal, eu quero muito esse daipuloso Vamo lá, pessoal, pra acabar o vídeo Deixem o seu like, um daipuloso Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Não, 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 eu quero muito ele Eu quero muito ele, eu quero muito ele Eu quase ataque ele, pessoal Caraca, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal, deixa o seu like aí Vamos pegar esse Terrip Loson, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não Não Não, não, não Não, não, não Vem Terrip Loson, por favor Vem Terrip Loson, por favor Entra, 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 entra Entra, entra, entra Meu, que raiva, ele não quer entrar, pessoal Ele não quer entrar Tenho mais cinco Pokébolas Vamos lá, pessoal, vem Terrip Loson, vem Terrip Loson Vem Terrip Loson, vem Terrip Loson Eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar Vem Terrip Loson, vem Terrip Loson 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 Pegamos Pegamos, pegamos Pô, pessoal, pegamos É Penta É Penta Pegamos, meu Deus do céu Que agonia que foi pegar esse Typlonzo, pessoal Meu Deus do céu Caraca Eu achei que a gente não ia conseguir pegar esse Typlonzo Meu, eu gosto muito desse Pokémon Sério, pessoal, eu gosto muito dele Será que ele tá forte? Depois eu vou ver no próximo episódio Ver se ele tá bem forte Ó, outro Pokéball aqui Achei uma Grappi Berry Eu não sei o que faz isso, mas beleza, né? Beleza Meu Deus, isso aí, rapaz Mata, beleza, matamos Caraca, eu achei que eu não ia conseguir matá-lo, velho Que eu não ia conseguir pegar Agora eu tenho que achar a Vila NPC que é aqui perto, né? Vai, pessoal, eu vou tentar achar a Vila no próximo episódio Se vocês souberem aonde que é a Vila NPC por aqui Deixem aí nos comentários Se vocês souberem aonde tem um Eevee, um Torch Esses Pokémons aí que eu quero capturar, beleza? Eu agradeço muito se vocês souberem Falarem aí nos comentários, beleza? Porque vai me ajudar muito na descrição do vídeo Não, na descrição do vídeo, não Vai me ajudar muito pra encontrar os Pokémons, né? Porque eu quero muito eles, pessoal Eu quero muito eles Beleza Então, caso tenham gostado, pessoal E se você não achou o seu like até agora Deixem o seu like aí embaixo Compartilhem nos seus redes sociais No Twitter, etc Deixem o favorito também Minhas redes sociais estão aqui embaixo, pessoal Meu Twitter, meu Instagram Meu Facebook, beleza? Caso você queira seguir Vai estar tudo aqui na descrição, beleza? E é isso aí Vou ficando com o vídeo hoje por aqui Um grande beijo Um abraço aí Comenta aí no Pokémon Que eu tenho que pegar no próximo episódio, beleza, pessoal? Um beijo Um abraço E fo...